Caralho! Que porra é essa, caralho? Fica de quatro, faz a posição Aê, como cê tá? Fala pra mim! Chegou no baile, casa amiga Com o copo na mão Chegou no baile com as colega Com o copo na mão Chegou no baile com as colega Com o copo na mão E agora é a hora que o DJ Will com a Segunda! Vai, faz a posição Passa a bica no palito Faz a posição Passa a bica no Megatron Vai, faz a posição Ela vem pra onde? Megatron! 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 Aê, o doze do ciga tá como? Megatron! Só raspada de placa no chão Pagulho da gama É, o doze do ciga tá como? Só raspada de placa no chão Tchau, tchau Placa no chão Só raspada de placa no chão Tchau, tchau Lá vem pra onde? Megatron! Ela vem pra onde? Megatron! Ela vem pra onde? Megatron! Ela vem pra onde? Megatron! São, são, fica de 4 faz a posição, são, fica de 4 faz a posição Chegou no baile com as amigas, com o copão na mão Chegou no baile com as colega, com o copão na mão Chegou no baile com as colega, com o copão na mão E agora é a hora que o DJ Will com a Ela vem pra dança, pro Megatron Vai, faz a posição, faz a bica no paletão Vai, faz a posição, ela vem pra onde, pro Megatron Ela vem pra onde, pro Megatron Ai, o 12 do 5 é da como, Megatron Só raspada de placa no chão, tchau, tchau, tchau Só raspada de placa no chão, tchau, tchau, tchau Ela vem pra onde, pro Megatron Ela vem pra onde, pro Megatron Megatron Pada contra oạn, pada contra oạn,衣, turutu, Tau Sim, pode ser na mesma, três inchadas Só raspada de placa no chão, tchau, 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 tchau Ela vem pra onde?